Gente, é uma nostalgia tão boa, tô me sentindo assim, ó, tão reacionária Tem uma coisa que eu detesto É perder meu tempo com frescura de viado É que eu não achei nenhum nome pra gente ficar reagindo a vídeo Então, oi, gente! Gente, hoje eu tô aqui então pra retornar às minhas origens Pra trazer uma coisa diferente pra vocês Que não é tão diferente Que se vocês não sabem, lá no início deste canal A gente fazia vlogs quase todo dia Eu ia lá com a câmera sofrida da minha mãe Gravava coisa, colocava aqui no canal Tem uma playlist enorme de vergonha lá no começo Se você quiser visitar depois Eu tava pensando no canal lá no começo Como é que era, assim, sabe? Aquela coisa assim, bem no começo Nesse dia eu estive o primeiro vídeo junto com vocês E analisá-lo pra passar uma vergonha maior, né? Do que olhar sozinho O que vocês acham? Mas antes eu peço pra você deixar o seu like Pra você se inscrever no canal Porque é maroto que é maroto Deixa o like Antes de iniciar o vídeo Acho que eu roubei esse bordão de alguém Essas coisas que você já conhece aí Se inscreve, compartilha Faça todas essas coisas aí Porque o Atrac é real, querida O nome do meu primeiro vídeo é Atraso, Café e Divisão de Bens Na verdade ele não é o primeiro vídeo do canal O primeiro vídeo do canal é um que eu gravei de teste no meu quarto Que eu acabei excluindo E deixando esse Que vocês vão ver junto comigo agora Como oficial do canal Agora vocês vão ver a qualidade desse vídeo Imagina o primeiro oficial Como é que não era ruim Esse rejeito é super ruim Vamos lá juntas Segura a mão 1, 2, 3 E aí gente Eu tô aqui gravando meu segundo vídeo Segundo vídeo Pra essa virosca Que eu não sei onde é que vai dar Eu já adorava meu canal E quem é que já gravou um vlog no YouTube De fundo com fundo da sua cozinha Porque eu não tenho iluminação E daí eu pensei assim Eu até posso dar a desculpa de uma câmera Que não é boa Mas de luz Luz tem a luz do sol Então vamos aproveitar a luz do sol Então eu faço assim Que é pra ficar com mais luz É, na verdade Então eu tenho que pedir desculpa a vocês Porque até hoje A iluminação Ela não é uma iluminação boa Esse vídeo Acho que já deve ter o que? Um ano? Dois anos no canal Assim E a iluminação ainda tá mesmo A porcaria Esse vídeo tinha uma iluminação Ainda melhor Porque era a iluminação do sol Que é a melhor luz Assim pra YouTube gravar Então disso não mudou muito Mas o que a gente pode notar É aquelas listras pretas Ali do lado da tela Porque eu gravava Usando a câmera Que a minha mãe comprou Pra gravar oculto Então o que eu fazia? Eu pegava escondido dela Essa câmera E eu fazia vídeos Na minha cozinha mesmo ali Sabe? Colocava no YouTube Eu me lembro que na época Eu não divulgava Porque eu era uma pessoa sensata Então daí eu pensava assim Ah, eu não vou passar vergonha No meu Facebook Pra todas as pessoas assistirem Hoje em dia Eu já me desprendi disso E eu coloco mesmo O assunto do vlog hoje então Eu não sei denominar o nome Mas eu acho que seria nervoso Vai gravar um vídeo Não sabe denominar o nome Eu não me considero uma pessoa nervosa Mas eu acho que todos vocês já passaram por isso Sabe aquela hora Daquele momento Que tu tá muito atrasado E que geralmente isso acontece Tem um monte de cachorro Porque os cachorros não mudaram E não morreram ainda Tá caminhando na rua E tem um mutirão de pessoas na tua frente Tipo, tem muita gente na tua frente E tu tenta passar de um lado E não consegue E tenta passar do outro E não consegue As pessoas estão caminhando Muito lento Conversando Olhando as coisas ao redor E tu quer muito Passar e tu não consegue Porque tem vários obstáculos Alternativa número 1 Colocar as duas mãos na cabeça Show de edição Eu quero dar as alternativas E o que eu faço Ao invés de fazer isso? Eu vou lá Bem vegana Coloca a minha cara pra frente E dou as alternativas mesmo Porque a gente não tá aqui Pra fazer maravilhas Na edição mesmo A gente tá aqui É só pra falar um monte De coisa avulsa Que na verdade nem eu Sabia o nome do vídeo Falei na hora Eu li o nome do vídeo Ali mesmo, né? Mas a intenção era É essa mesmo do vídeo Você é bem natural Você é bem vegana Você é bem assim Routes Você é uma coisa meio barroca Aí dá um berro Não ia funcionar Mas, né? Ia descarregar a raiva A alternativa número 2 O corte é bem preciso Para olhar bem pra pessoa Dizer Moça, eu quero passar Por favor, me dá licença Que eu acho que é a que Ser humano normal faria A alternativa número 3 É tu simplesmente Chegar pelas costas A pessoa Tentar de um lado Não conseguiu Tentar do outro Não conseguiu Daí vai, vai, vai E fala assim E empurrar a pessoa E passar assim Passar meio rápido Daí tu tem que acelerar um pouco Essa terceira alternativa Que a gente viu junto De empurrar a pessoa Pelas costas Foi que eu sempre quis fazer Só que eu tinha vergonha De falar isso no vídeo Dizer que eu queria Ser eu atacar as pessoas Pelas costas Porque daí podia o que? O primeiro vídeo do canal O primeiro vídeo que eu tava divulgando ali As pessoas já iam começar A seguir meu canal Achando que o que? Que eu era uma pessoa Que empurrava as pessoas Pelas costas Então ninguém quer seguir Um psicopata Pelo menos eu achei isso na época Porque hoje em dia no YouTube Tem pessoa que olha Foca dentro de banheiro de Nutella Tem um canal de um psicopata Que a gente já tem O Arthur Isvael Que é uma coisa meio que parecida ali Na concorrência Capaz de ter bastante seguidor Mas na época eu tinha medo Então daí eu falei Três opções ali Dei uma amenizada por cima E não sei o que Mas Não conclui meu pensamento Era só isso que eu tinha pra dizer mesmo Café? Não, não vou dar Eu acho tão legal Oferecer coisa aqui pelo YouTube Porque por mais que vocês aceitem Vocês não podem pegar Então esse tipo de gentileza Que eu gosto de oferecer Quando as pessoas não podem aceitar Agora eu tava sendo verdadeiro de verdade Vocês viram A gente descobre youtuber no próprio vídeo O vídeo tem que ser 6 e 27 minutos No começo eu tava tentando fazer o que? Fazer um amigo Fazer a pessoa equilibrada Fazer a pessoa que tava dizendo ali Só umas coisas que sentia Mas que não fazia na verdade Ou não gostaria de fazer Mas depois vai Segue um pouquinho mais pra frente Eu já mostro que o que? Que eu sou uma pessoa egoísta Que eu sou uma pessoa que não gosto De dividir as coisas Assim que a gente começa a nossa vida no YouTube Né? Se automutilando perante as pessoas Assim, acabando com a nossa moral Daí depois a gente conhece alguém A gente quer conhecer essa pessoa mais a fundo A pessoa descobre que a gente tem um vídeo no YouTube A pessoa vai o que? A pessoa vai olhar o vlog pra conhecer a gente E descobre a atrocidade que a gente é de verdade aqui Então assim, ó Quem tem canal no YouTube, ó Porque a pior coisa do mundo que tem É quando tu compra uma coisa Não sei, compra qualquer coisa Eu vou mais afim Primeiro que a opção começa Quando tu sente a fome Né? Tu tá numa roda de amigo Tu sente a fome Daí tu pensa assim Puta que caramba Eu vou ter que comprar meu celular Só que tu olha dentro do olho De todos os seus amigos Que tão na roda assim Eles não tão com cara Acho que vão recusar Alguma coisa que tu compre Né? Mas tá todo mundo conversando Todo mundo ali Né? Nos laços de amizade Então tu pensa Acho que vai dar certo Não dá Não dá Só um pouquinho Que eu vou dar uma saída E já volto O que que acontece? Tu vai lá Tu compra alguma coisa Tu senta na mesa Quando tu abre Show de edição, gente Vou mostrar Tem até efeito O que que tu comprou? Vocal Todo mundo olha pra ti E o que que tu vai fazer? Tu vai dizer Ah, comprei não sei o que Eu já fiz isso Mas não é legal Porque depois as pessoas compram E não te oferecem também Então o que que tu faz? Você segue, girl Só que sempre tem aquele que aceita Tem os que tão morrendo De vontade de comer Mas nada Obrigado Não me quero E tem os que aceitam E esses são os piores E geralmente a gente já conhece Quem aceita Então Comprar ou não comprar Essa é a questão Eu sou dos que não compram Não dividem Ou comprem como em casa Mentira Eu não faço isso Nada Mentira Eu faço isso sim É meu O dinheiro é meu Eu trabalhei pelo dinheiro Enfim Pedi pra minha mãe Então Foda Eu tenho certeza Que eu tô falando Muita verdade aí Porque eu sou Essa mesma pessoa ainda Então eu vou terminar De me afundar aqui Realmente Isso tudo Não sei se vocês Identificam também Com esse tipo de coisa Porque vocês que estão assistindo Tão numa área mais confortável Que vocês podem só assistir E rir aí Deserbato Assim também Eu tô na frente da câmera Repostando esse vídeo E reafirmando que realmente Eu sou uma pessoa assim Mas É isso Tipo Eu tô com muita fome E daí eu tô numa roda de amigo Eu penso assim Eu não vou comer Porque não tem ninguém Comendo aqui Se eu comer Minha comida Vai ser a única Dessa roda aqui E daí eu não vou conseguir Comer nem um pedaço Dessa porcaria Vou ter que fazer o simpático E daí vai acabar Minha comida muito rápida Gente, olha o sistema Que eu escolhi pra gravar vídeo, né? Eu não queria dividir Comida com os outros Que legal Gostaria de lembrar A todos vocês Que eu vou estar participando Então final de semana De um evento em Brasília Mentira Eu não vou participar De porra nenhuma Porque imagina Se o meu segundo vídeo Ninguém me convidou Pra absolutamente nada E acredito que não Vou me convidar Inclusive Eu não tô nem divulgando Os vídeos Então se você tá vendo Esse vídeo É porque você deve Tá procurando alguma coisa Que não existe no YouTube Com uma tag escrota E acabou achando meu vídeo E daí como você Não tem nada pra fazer Você abriu o vídeo E ficou olhando Gente, que agressividade Não tem nada Que fazer na madrugada Enfim, vai ficar olhando Meu vídeo Então se tu gostou Do meu vídeo Você pode escrever No canal Se você quiser Só que por favor Se não gostou Do meu vídeo Teste vídeo Teste vídeo Porque a pior coisa Do mundo Eu já tô gravando Pra uma câmera Que não tá falando Absolutamente nada pra mim Ela tá aqui parada No começo é difícil A função da câmera Que não é parada Agora tu imagina Se tu deixar um comentário Negativo pra mim Que tipo divide Uma pessoa Que fala sobre café Que não divide as coisas E que tá gravando Pro nada Pro além Tem Ainda Daí já vai deixar Um comentário negativo Lá Vai acabar com a minha vida É verdade Escutando a Adele Olhando A Adele Querida Melhora Então é isso Se gostaram do meu vídeo Por favor Clique em gostei Eu nunca vou apontar Pra lado nenhum Porque eu não faço A mínima ideia Pra que lado Que fica Quando se vai Pro YouTube Até hoje eu era Porque o meu primeiro vídeo Eu clareei Da última vez Que eu tentei Clarear um vídeo No YouTube Ele criava onda As informações Que eu divido De edição Sim A segunda vez Eu tentei Ficou uma coisa horrível Mas fico Pelo menos claro Mudei de lugar Os telos do sol Tá certo O sol tá se pondo Eu já devo estar no escuro De novo Mas foda-se Eu pretendo não usar Esse tipo de coisa Vai no canal Se gostou Todas essas coisas Ai ainda com o negocinho Amarelo ali Eu me lembro Que eu colocava isso Mandei dinheiro Pra minha caixa postal Então eu agradeço A gente A gente Deu Acabou Então é isso né A gente Era uma pessoa amargurada Uma pessoa que tava gravando Segundo vídeo Uma pessoa que expôs Verdades na internet Uma pessoa que falava palavrão Uma pessoa Que queria muito Ter um canal no YouTube E eu não acredito Que eu fazia isso Pra me sentir Uma pessoa descolada Realmente Eu sempre fui uma pessoa louca Daqui a pouco Os palavrão Eu nunca falei palavrão Na minha vida né Não sei porque Esse palavrão saiu no meio Mas acabou saindo E surtindo esse efeito Ai Mas o que que acontece Eu queria dividir com vocês Esse meu primeiro vídeo Essa minha primeira vergonha Mas que eu tenho muito orgulho De ter no canal Porque só tendo Nosso primeiro vídeo Lá tosco Que a gente consegue comparar Com hoje E saber que ainda A gente é tosco Então toda essa Eu já posso tirar isso né Então Todo esse circo armado Em volta de assistir O meu primeiro vídeo É pra comunicá-los Que sim Eu quero voltar com vlogs Aqui no canal E manter paralelo A conteúdos Do RuPaul's Drag Race Que são duas grandes paixões Que eu tenho Falar sobre RuPaul's Drag Race E falar sobre besteiras Da minha vida Pra me acabar comigo mesmo Me acabar não existe Talvez né querido E daí Vocês que querem assistir Os dois conteúdos Beleza querido Eu gostaria muito Que vocês dois Continuassem comigo Eu com vocês Tô indo O que eu tô falando Mas se você só Cast RuPaul's Drag Race Também não tem problema Vai ter drag pra todo mundo Vai ter besteira No outro dia Também pra todo mundo Eu vou tentar Revisar esses vídeos Não vou dar dia Porque nunca dá certo Dar dia E dizer E dizer Vai continuar os reviews Normal de RuPaul's Drag Race E All Stars 3 Não se preocupem Se vocês quiserem ver esse vídeo E outros mais toscos ainda Que vieram a seguir Porque eu nunca fiz uma merda Sozinha Ela vem num rastro Que nem de cabalo Você pode acessar o link Que vai estar passando Aqui em cima Que vai estar passando O link do primeiro vídeo Ou ele vai estar na descrição Acho que na descrição Que isso aqui já é o final do vídeo Eu não vou colocar lá em cima Porque vai estar uma miniatura pequena De novo eu tô falando as coisas Em edição Que nem do primeiro vídeo Já tô contaminado Você pode revisitar os meus vídeos Então lá Que tem muito vídeo lá pra trás De vlog que eu fazia antes Porque é isso que vai ter Daqui pra frente pro canal Além do conteúdo Do RuPaul's Drag Race Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E é minha primeira loucura Viver essa nostalgia junto comigo Deixo um beijo a todos vocês Porque vocês são lindos